Dentro da ciência do desporto, o treinamento desportivo é uma das áreas mais antigas e talvez a mais influente, pois delas surgiram sub-áreas relacionadas à vertente biológica, como a fisiologia do exercício e a biomecânica, e também relacionada à vertente humana, como a psicologia do desporto, a sociologia do desporto, entre outras. No entanto, à medida que a pesquisa científica aprofundou-se em cada uma dessas sub-áreas, aumentou-se também a distância do problema central, o treino desportivo. E por conta disso, vai-se necessária uma reflexão epistemológica para guiar o caminho da ciência do desporto sobre temas já muito discutidos e muito debatidos. Um desses temas é a periodização do treino. Os Jogos Olímpicos podem ser considerados marcos para o desenvolvimento do treino desportivo. A partir do sucesso de alguns atletas ou equipes, foram sugeridos alguns modelos de treinamento. A maioria dos modelos que seguimos hoje foram elaborados na primeira metade do século XX. Como citado anteriormente, é fundamental um estudo epistemológico para rever alguns conceitos embutidos na área da ciência do desporto. Recentemente, Kirli publicou um artigo no International Journal of Sports Physiology and Performance com críticas ao paradigma da periodização vigente e apontou algumas ideias interessantes sobre o tema. Mas antes de fazer críticas, é necessário entendermos de onde veio este paradigma. A primeira referência que se tem conhecimento de ter sido base para a teoria da periodização é o trabalho de Frederick Taylor, publicado em 1911. Os princípios citados neste trabalho também foram utilizados por Henry Ford e guiaram a organização da indústria automobilística e também é impossível encontrá-los na filosofia de gestão sociopolítica criada por Lenin, na ex-União Soviética. Por que esse modelo de organização foi tão atrativo ao ponto de ser replicado por outros setores sociais? Na indústria automobilística, aumentou a produção em um menor tempo de trabalho. Parecia resolver o problema de gestão de pessoas, que agora estavam organizadas em setores com funções independentes. E era passível de ser explicada pelo paradigma científico cartesiano. A característica de decomposição do todo em séries foi utilizada no modelo de periodização desportiva. Essas partes tinham diferentes tamanhos e foram denominados ciclos. Como esse modelo trata-se de gestão de pessoas, podemos comparar o comportamento do atleta no esporto e do trabalhador na indústria. O controle desse planejamento é feito por variáveis quase que exclusivamente da área biológica. Além disso, assume que a adaptação biológica obedece a um caminho altamente previsível e determina padrões que podem ser aplicados em diferentes contextos. Na década de 40 para cá, surgiram outros modelos de periodização. Podemos citar a periodização por blocos, periodização fractal, a sequência conjugada, periodização não linear, entre outras. Mas para o autor do artigo referido, tais modelos de periodização foram validados com uma escassez de provas, tomando em conta uma base de dados muito limitada, oferecendo um suporte escasso e circunstancial. No entanto, algumas congruências entre esses modelos ele conseguiu encontrar, que é a variação da carga. Outro ponto criticado é o fato destes modelos fazerem previsões a médio e longo prazo e não adaptarem-se às emergências do dia a dia. E por fim, o último ponto que devemos refletir é que estes modelos foram baseados somente pela vertente biológica. Modelos contemporâneos não suportam esta maneira de pensar um indirecional. Com as pesquisas recentes, sabemos que a adaptação biológica não percorre um caminho tão previsível quanto se pensava. E além disso, já se sabe também que fatores biopsícolos sociais influenciam no comportamento do sistema biológico. Sendo assim, não devemos considerar que os inputs levam a uma adaptação totalmente previsível. E também que variações individuais dos indivíduos sugerem uma desconexão com os paradigmas de periodização do século XX. O planejamento efetivo deve ser compreendido como um sistema complexo, guiado através da base científica, das respostas dos indivíduos e da sensibilidade empírica do treinador. E também a função do mesmo, não guiar-se por uma vertente do treinamento, seja ela física, técnica, tática ou psicológica. E nem tampouco é suficiente saber de muitas áreas. Mais do que isso, o treinador precisa saber relacionar essas informações de áreas diferentes, para buscar o nível processual de evolução na sua equipe ou atleta. Podemos concluir que a ciência aplicada ao treino esportivo, mais especificamente à periodização, tem o sentido de nos levar para o controle da subjetividade. Evitando assim, modelos generalizados a diferentes contextos. Música Música Música